...erbas nessas atividades podem causar um impacto significativo na área da saúde. Então, se traz problema para Minas Gerais, eu ponho na tela. Vem comigo. A falta de recursos irá afetar pesquisas sobre a dengue, zika vírus, febre amarela, doença de chagas, entre outros. Esse professor lidera um grupo de estudantes que tem projetos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPENIC. Entre as pesquisas que serão afetadas estão diagnósticos importantes e vacinas. As pesquisas que nós desenvolvemos aqui na Fiocruz Minas, elas têm objetivos muito claros com o intuito de oferecer informações científicas para dar um embasamento para a equipe médica, propor algum tipo de manejo clínico específico nesses casos de infecções que não tem um tratamento específico já definido. Mais de 5 mil bolsistas serão prejudicados com um corte de 4,7 milhões. Só na Fiocruz, são 66 projetos que serão afetados. Uma das estratégias que a gente está perseguindo é tentar recuperar o repasse de 1% que está na Constituição Estadual para a FAPENIC, que não vinha sendo cumprido e esse ano, então, não vai ser cumprido de forma nenhuma. Raíssa é uma das bolsistas que será afetada. Ela é doutoranda na FAPENIC e dedica integralmente aos estudos sobre os vetores da doença de Chagas. No caso, por exemplo, de estudantes de pós-graduação, a nossa dedicação é exclusiva. Então, a gente precisa desses recursos para subsistência e para se manter em outras cidades, porque muitos desses estudantes têm que deslocar, vem de outras cidades para fazer pós-graduação, de outros estados e até de outro país. Todos os projetos que serão impedidos já haviam sido publicados em editais. A falta desses recursos impede a continuação de novos estudos e também coloca em risco tudo o que já foi pesquisado ao longo de vários anos. Pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente já sabia que a FAPENIC vinha enfrentando tempos difíceis de falta de recursos, mas esse ano foi particularmente um corte muito significativo em torno de 60% a gente vai ter em relação ao ano anterior. Rafael Martins, eu queria esclarecimentos do governo do Estado do porquê desse corte de custos, Rafael. Vamos buscar essas informações para poder prestar para Minas Gerais? Com certeza, Stanley. Tem muita coisa mal explicada, né? É, precisa entender como é que no momento de crise em relação a essas doenças todas, o órgão de controle nosso passa a ter problema de dinheiro, é isso? Pois é, Stanley. Nós somos aqui a favor da economia, temos que realmente cortar vários gastos. Agora, você tirar em serviços públicos básicos, aí não é economia, né, Stanley? Aí é você empurrar uma bola de neve para frente. Você está muito gentil hoje, meu querido amigo Rafael Martins. Eu estou. Não é economia. Me dá outro nome. Burrice. Ah, moleque, esse é meu garoto. Contaram para mim, inclusive, uma foto dele, parecendo o Momo. Quem? Eu assustei, viu? Ah, é? É. Entendi. Depois eu te mostro. Não sei se eu quero ver, não. Eu já estou com saudade dele, sabe como é? Sei como é que é. Tem muito tempo que eu não vejo. Vamos lembrar aqui dos vigilantes, tá? Sim, claro. Tem um negócio que está engasgado na minha guela, Stanley, que é a demissão dos vigilantes. Ah. Dizem que demitiram os vigilantes das escolas públicas para se economizar 4,6 milhões por mês do salário dos vigilantes. E quanto que vale o preço da vida do seu filho que está lá dentro da escola que o vigilante ajuda a proteger? Qual que é o preço disso? Então nós vamos trabalhar só em economia? É isso que vale? Então está legal. Vamos economizar e o resto que se dane. Eu, eu, Rafa, você está coberto de razão. Tem que estar aqui, ó. Está aqui, ó. Eu só não quero, eu quero colocar mais uma vez, está no prazo, para mim a minha opinião. Vou começar a falar já, já. Não, eu também vou. Mas se por acaso nós formos recebidos para uma entrevista exclusiva, que seja no Palácio Bonito, né? Nada dessa iniciativa eu não quero ir, não. Eu quero no Palácio, quem falou que não ia e foi. Tá? Lá na casa dele você não vai, não, né? Não, não quero, não. Eu quero lá no Palácio, né? Porque o Palácio tem mais a ver com o estúdio novo, não é não? É, claro. Eu, ó, governador, ó, eu vou lá no senhor daqui a pouquinho conversar. Risco de barragem da Vale, foram realizados em Nova Lima.